Bom dia pessoal, hoje quinta-feira dia 16 de junho, feriado, aproveitando para sair agora são oito e meia da manhã, aproveitando para sair e fazer uma, visitar um lugar aí onde o pessoal, que aqui reserva Paraná, tem muito essas coisas assim de dizer que é um dos mais antigos né, enterravam dinheiro, não tinham onde guardar, acabavam enterrando dinheiro né, não sei se dinheiro, ouro, coisas assim, tem lugares aqui que há relatos de pessoas que encontraram e eu tenho um irmão meu que já conseguiu achar uma vez, achou aí numa igreja velha, onde estavam derrubando a igreja já, ele conseguiu achar, lógico que quando enterraram era realmente um tesouro, tava pra comprar talvez fazendas e coisarada né, mas quando ele encontrou, é, isso não valia mais nada, era só moeda antiga, um jarro que ele quebrou, tava num barranco, onde já havia um cavocado muito ali, pessoal já tinha trabalhado muito ali, passaram pertinho, não acharam, ele acabou achando, bateu, quebrou e caiu um monte de moeda, mas era moeda já sem valor comercial né, no comércio aliás, talvez tivesse valor mais, mas era muito gurizão né, então acabou que doou essas moedas, perdeu, até pouco tempo ele tinha algumas lá, então realmente existe isso, e eu gosto muito, me encanto com essas coisas, não que eu tenha esperança de ficar rico com isso, mas por uma questão de você conhecer o passado, ver coisas e pensar, bom, quem será que enterrou, quem será que guardou, tá aqui né, a gente acaba encontrando e se encontrar né, a gente tem aquela sensação, aquela emoção de ver aquilo ali né, e imaginar que você talvez há 100, 200 anos aí, você é o primeiro a estar vendo aquilo né, achando aquilo, encontrando e é interessante isso, então tô indo aí no terreno pessoal, amigo da gente aí, com lógica, eles vão junto, autorização deles e tal, pra gente poder fazer esse tipo de trabalho lá, beleza gente, então é isso, partiu, vamos pisar na gasolina, depois eu continuo o vídeo, não é fácil você, dirigir e filmar né, vou tentar fazer aqui um pedaço do caminho, pra mostrar, mostrar o caminho aí, uma visão, visão da parte da cidade, que é onde a gente, a gente mora né, aqui é a saída, pra onde a gente vai agora, e isso aqui é uma parte da cidade, um canto, uma cidade pequena, tem 30 mil habitantes né, mas é uma cidade boa, onde o povo é muito bom, me criei aqui, morei muito tempo fora, 32 anos fora, Curitiba né, que é a capital do Paraná, e agora retornei pra, pra cá, por questão de, de gostar, a gente conhece muita gente, tem muita gente que ainda lembra da gente aqui, meu pai foi muito conhecido aqui também e tal, então a gente tá, tá de volta, a velha querência, como diz o meu amigo, é aqui a saída da cidade, vamos lá, canje do de abril, partiu galera, tá difícil pra poder filmar, e, e dirigir ao mesmo tempo aqui, por causa da questão de segurar o celular só, mas o resto é, é, é tranquilo, já é, é bem próximo da cidade aqui, por isso que tô indo hoje, tem alguns lugares aí, que o pessoal, tem me chamado pra poder ir, sabe que eu gosto disso, mas é um lugar assim, um pouco mais, mais retirado, né, uns 40 quilômetros aí, estrada de chão, sítio, mas tem bastante, bastante, né, comentários lá, e, as pessoas falam bastante, bastante da, de aparições, de coisas, bola de fogo, é, do senhorzinho sentado no mourão, e, realmente, os comentários, são das pessoas que moram lá, isso não é uma verdade minha, não é eu que tô falando isso, né, isso é o pessoal que fala, eu só vou aonde as pessoas comentam, convido e tal, né, não vou assim, aleatório, é, não, também, não, espero que não veja nada, né, porque não sei até onde que vai a minha coisa. Acabei de chegar aí no, no lugar, tá ali o trovão, e o meu amigo, ele não tava em casa, eu bati em casa, mas, na casa dele, mas ele, ele tá ali, já, na Baixada, os homens aqui, não sei, eles estão mexendo, eles estão mexendo com uma seca ali, tá, e aqui, que vocês veem aqui, ó, olha o tamanho dos matos ali, pra quem não é do Paraná, que não conhece Pinheiro, tá ali, ó, isso aqui, a maior parte ali é Pinheiro, então, embaixo desse matão, e tudo que você vê aí, ó, Pinheirão, né, aqui tem muito no Paraná, aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, tem bastante, o Pinheiro no norte, nordeste, aí que não tem, não existe, então as pessoas não, não conhecem, mas olha onde você vê aqui, que visão, coisa mais linda desse, desse lugar aí, debaixo desse Pinheirão aí, que a gente vai, vai se atracar daqui a pouco, esperando o povo aí, enquanto isso, acho que vai o, o pessoal aí vai, ali é o Pedro, meu amigo, o filho dele, e o gerro dele, né, não sei se a filha vai junto, porque é mato, né, daí às vezes é meio, problemático pra andar no mato ali, um lugar gostoso aqui, ó, o bairrinho aqui, um pouquinho retirado, dá um, uns cinco minutos aqui da, da cidade, assim, e, mas é muito tranquilão, aqui muito bom, coisa mais linda, de visão, some, daqui a pouco a gente volta aí, com os, né, já com os preparativos aí, pra sair por, o mato, tá ali o detectorista ali já, tão descendo aqui já, num terreno, onde, o pessoal comenta, né, é de dia, a gente veio pra poder fazer, vai que, né, ó, o pezinho dele, mexerico aqui, carregadinho aqui, pra quem, quem mora no sítio, sabe o que que é isso aí, o tamanho do pezinho, já tá, dando, mexerico ali, aquela fuxiqueirinha, azedinha, né, mas é gostosinho, só, é ruim de descascar ela, que depois fica o cheirão de, de gambar, na mão, que não tem que tirar, e aqui ele tem, um terreno aqui, ó, uma chacrinha, aonde vê, aparece as coisas, bola de fogo, essas coisas, né, e, algumas aparições sobrenatural aí, e tem uma gelba de cabelo, muito antigo, olha aqui, ó, aqui tem uma, grande, isso aqui é uma gelba de cabelo, agora não é época, né, só pra mostrar, ela aqui, então é aqui, quando o pessoal comenta muito, ó, das aparições aí, tem uma alinha, eu vou evitar essa banhada, que tem uma açudinha, né, o pessoal no Nordeste, aí chama de barreira, aqui tem uma açudinha, um tanquinho de água, aqui tem uns peixes, tá, pouca água agora, aqui tá chovendo mais, o Nordeste, aqui pra nós, até choveu bonito esses dias, mas, faz horas aí, que já tá, meio, isso aqui é bem antigo, também, um açudinho pequeno aqui, ali vem meu amigo, mas não vou filmar ele, que ele não quer aparecer, mas é bonito o lugar aqui, que tem mais um açudinho aqui, bonito, tem peixe, tem a casinha ali, pra, pra pescar, esse barulho é normal, esse barulho é normal, quando ela pega parte de, de material ferroso, ali o pessoal tá vindo ali, agora o Alessandro, e a esposa dele, e as feras ali, pra, guardar a gente, tá, tá,